Na idade média, vocês tem que lembrar que as mulheres faziam uma continha com as mãos para os homens cagar. Que? Não, não é possível. Não, isso é até hoje em dia. Só tem tamanho da casa de mulher. É, depende da cultura, né, velho. A humanidade não aprende com o passado, mano. Na moral, os homens cagavam assim e as mulheres, tipo, endeusavam a bosta, quanto mais roliça fosse. Tá rindo o que, cara? Caralho, a cultura. Me diverte essa realidade. Então, aí as mulheres seguravam as fezes roliças de um homem que provavelmente ia ficar, tipo, uns dias sem cagar para cagar o mais pedregulhoso possível na mão dela. Caiu o toletizão assim, pô. Famosa pedrada. Exatamente, foi daí que veio, inclusive, a palavra pedrada, a expressão do grego pedros fecalos. Fezes petrificados. Quando a pessoa fala, nossa, que pedrada, é para imaginar um cocô duro. Exatamente. E é isso aí. E aí, tipo, a mulher depois ela tinha que, tá ligado, fazer o banquete.